E quem tá de volta? O Soul Calibur! Você vai falar assim, nossa que legal, eu descobri que tem muita gente que gosta desse jogo de luta que é o Soul Calibur que teve sua última versão, se não me engano, no Soul Calibur 5 lá no Playstation 3 e Xbox 360 no ano de 2012 Tá, daí qual que é a novidade que a Bandai Namco trouxe pra gente? Pra gente não, pros japoneses apenas, que é a máquina de Pakinko Sim, os caça-níqueis, então vai ter uma novidade sensacional aí pros japoneses que gostam de Pakinko que é essa máquina do Soul Calibur e é só isso Não tem jogo, por enquanto, programado pra gente, que triste